O nome, o nome do demônio é Barbara Harris. Ô Robson. Oi. Robson. Oi. Robson. Oi. Tudo bom? Tudo bom. Só queria saber isso, porque a gente veio pra missão e eu não te dei bom dia, bom dia. Obrigado, obrigado. Qual é teu nome mesmo, senhor? Esqueci que a gente fez um contrato. Qual é teu nome? É Zeca? É Zeca? E o teu, meu querido? Mas pode me chamar de Zé, aqui, ó. Tudo bem, Zé? Pode me chamar de Zé, mas não me chama de Zezinho, porque só minha mãe pode me chamar. A sangue de Jesus tem poder, sai de paz de mim, demônio. Ah, descofri um dia, pensei que era o demônio já. Não, você é muito feio demais, Robson. Tá vendo? O cara... Você é muito feio, Robson. Tem o cu. Barbara Harris, olha, né? Barbara Harris, Barbara Harris. Barbara Harris. Barbara Harris. Olha aqui, Zé. Ah, você deixa eu ser, Zé. Olha pra ela, se você não for demônio agora, você vai se manifestar. Tá, o que a gente precisa fazer é... Descubra com que tipo de fantasma estamos lidando. Utilize o sensor de movimento para detectar um fantasma. Obtenha uma média de insanidade abaixo de 25. Ô, Robson. Oi. Eu vou levar o kit de bengala, tá bom? Tá vendo? Tá vendo? Acho que a gente não devia ter trazido. Eu vou levar o kit de bengala, Felipinho. Entendeu a piada? Então leva, leva. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pelo amor de Deus. Mas a gente tá sendo pago por isso ou a gente vai ser pago depois? Ah, a gente vai ganhar uns 10 dólares. É o Robson que vai pagar. É o Robson que vai pagar. Robson, você não vai pagar, Robson. Oi. Faz um pix aí pra mim agora, senão eu entro. Não, depois. Depois. Agora não. Naquele momento que eu vi que o Zé não queria entrar, eu sabia que ele não ia entrar em nenhum momento. Robson, você pode abrir a porta pra nós, por favor? Eu abro, eu abro. Quem é que tá com a chave? Tem que pegar a chave da casa. Nossa, mas aqui a... É uma criança. Entrem na casa, entrem na casa, entrem na casa. Eu tenho certeza que é uma criança. Entrem na casa, vai. Vocês primeiro, porque eu não quero. Eu acho que tá vazando gás, porque esse barulho não é normal dentro de uma casa. Não é normal. Quero ficar por último. Tá aqui, tá aqui, ó. Lá em cima, eu acho que é lá em cima. Lá em cima? Vamos lá, vamos lá. Lá em cima? Aham. Ó, galera. Galera, eu tô sem lanterna, não deixa eu pra trás, não. Eu tô sem lanterna, galera. Essa é no seu ombro, aí, do... Porque eu tô carregando o tripé e o isqueiro, são. Tem uma no seu ombro. Bora, doido. Cadê o outro? Eu tô aqui no porão. Tem nada, não. Não é no porão. Não é no demônio do temporão. Não é no porão. No porão não tinha nada. No porão não tinha nada. Ô, Bárbara. Gente, por que vocês estão me seguindo? Vocês também têm que encontrar o lugar. O Bárbara me deixou surdo. Ô, Robson, você é o mais corajoso. Eu quero andar com você. Eu só quero achar onde que é pra ir. Ah, que tem duas aqui, ó. Desburgou, desburgou. Eu ouvi. Galera. O Cleito. Calma, Cleito. Ô, tem um... Tem um cofre aqui, ó. Pode derrubar, será? Temos temperatura? Tem? Nada, nada. Achamos alguma temperatura baixa? Nada, nada. Galera, dá uma boa temperatura pra mim. Eu não quero ficar com rádio FM, não. Não quero ficar escutando. Ah, eu também tenho sentido. Tava uma bonita falando aqui, ó. Tava pitando aqui, ó. Tava pitando aqui quando a gente entrou antes. Então, é... Eu acho que é por aqui, mano. Eu acho que é por aqui, ó. Será que é pia? Sete graus, sete graus, sete graus, calma. Nove graus. Nove graus aqui, sete graus aqui. É bem aqui. Galera, tava carregando uma câmera. Onde eu não vou parar? É aqui, é aqui. É no quarto, é no quarto. É no quarto final. Ai! Ah! 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 Para! Ela gritou no meu ouvido! 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 Nossa, mas ela é feia que dói! Bárbara Robson, você está aí? Cadê a temperatura? Me dá pra mim! Eu quero seguir o bicho! Tama! Sim, ela tá! Opa, death! Ela falou yes! Ela falou yes! Ela respondeu! Tama! Bárbara Robson! Ela falou e respondeu no rádio! Nos deu o sinal! Galera, ela tá bem aqui na porta! Ela tá rindo! Ela tá rindo! Vai, vai! Aí! Vai! Aí, gente! Eu acho que eu vou... Cadê ela? Gente! Ah! Não! Não veio! Não veio! Não veio! Não veio! Não veio! Não veio! Seus malditos! Não fecham a porta! Foi pegadinha! Foi pegadinha! Não! Foi pegadinha! Foi pegadinha! Foi pegadinha! Alson! Calma! Alson! Eu tô tremendo! Foi o produtor que mandou! Foi o produtor que mandou pra fazer isso! Ai! Eu tô tremendo! Foi o produtor que mandou pra fazer! Eu vou pegar a câmera! Onde tu deixou a câmera? A câmera é cara! Então vamos! Então vamos! O que é isso? Ela tá aqui! Ela tá bem aqui! Ela tá bem aqui! Felipinho! Ela vai matar o Felipinho! Felipinho, não faz essas coisas! Eu já tô corajoso! Tem alguém aqui? Aparece, demônio! Olha a câmera de você! Vem! Não! O nosso querido Felipinho é muito corajoso por ter conseguido entrar e ficar lá por muito tempo! Bárbara Harrison! Bárbara Harrison! Bárbara! Vem comigo! Fale com a gente, Bárbara Harrison! Bárbara Harrison! Fale com a gente! Bárbara Harrison! Bárbara Harrison! Se você estiver aqui, pegue no meu poçante! Bárbara Harrison! Nos dê um sinal! Por que nos três graus, gente? Hello! Ela falou hello! Graus, gente! Graus, gente! Eu ouvi! Bárbara! Eu ouvi! Bárbara! Bárbara Harrison! Quem está gritando tanto? Ah! Ó! Gente, ela está bem aqui, ó! Ela está aqui, ó! Ela está aqui, ó! Ela está aqui, ó! Ele está menos seis... Seis graus! Menos cinco graus, ó! Ela está aqui em cima da gente! Ela está aqui em cima da gente! Bota um caderno aqui, ó! Bota um caderno aqui no meio, aqui, galera! Bárbara Harrison! Apareça! Bárbara Harrison! Apareça! Tá gelado lá, né? Tá gelado, né? O quarto está gelado! Tá bem frio! Bárbara Harrison! O que é que? O que é que o Robson está falando tão alto do lado? Eu estou gritando? Ah, desculpa! Porque eu estou escuro! Por que você está de fundo aí, ui? A gente é caçador de bichos! Bárbara, nos deu um sinal! O Robson pegou e deixou bem claro! Opa, pegou! Ela fechou a porta! Ela fechou a porta! Ela fechou a porta! Ela fechou a porta! AAAAAA! AAAAAA!! É no chão! É no chão! É no chão! É no chão! Ela me pegou! 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 A porta aqui ela durou! Ela matou o Felipim! 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 Felipim, por que você caiu? O Robson parou de falar? Acho que ele tá em choque. Ah, eu tomei um susto, eu tomei um susto. Ele voltou. Morra lá com tudo. Por quê? Por quê? Ele tá em sujo. Esmalado de alegria lá. Olha aquele cara, tio. Olha, ele tá sem queixo. Cola aqui. Vocês quebraram até a porta da mulher. Da mulher. Vocês quebraram a porta dela. O Cleitinho quebrou a porta. Ele quebrou a porta. Bárbara Cleberson nos deu um sinal. Galera, não... Não quero mais, não. Menos. Eu acho que é melhor a gente ir embora, já que o nosso querido amigo... Vamos ficar com a parte dele? A gente fala que é um demônio. Ei. O que vocês acham? Eu não acho nada. Eu só acho que a gente deve entrar na casa e todo mundo foda. Vocês acham? Ó. Eu tenho uma estratégia. É. O demônio tá pra... Nesse quarto... Minha lanterna caiu. Fiquei assustado. Calma. Minha lanterna caiu. Ó. O demônio tá nesse quarto aqui de casal. Sim. A gente tem que entrar... Se ela aparecer, a gente vai ter que correr pro porão dela. Porque ela não vai correr até o porão. Eu li no jornal que os demônios, eles não gostam de andar muito longe na casa porque eles são preguiçosos. Tá. Então vamos fazer assim. Vamos entrar e vamos passar direto. Entendeu? Beleza. Tá, mas... Você primeiro. Vamos junto. Vamos junto então. Ué. Ela já falou. Ué. Ué. Ela tá ali, ó. Ela tá ali, gente. Ela tá ali, ó. Ela tava ali. Ela apareceu ali na porta e saiu. Bárbara. Ah! Ah! Derrubou o bagulho! Derrubou o bagulho ali! Ela tá bem? Ela tá aí? Não, ela derrubou. Por que vocês... Por que a porta tá fechada pra mim? Vocês... Não fecha a porta, desgraça! Não fui eu! A minha porta tá fechada! Não fui eu! AAAAAH! Ele me deu! 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 E nesse momento eu percebi que eu estava morto. Mas, ô, Robson. Oi. Como é que você sabe que você estava morto e está aqui gravando? Depois da produção. Tu sabe que isso aqui foi tudo... É... É tudo fake, né? Tudo fake. Não fala pra eles. Mas é tudo fake. Você... Am exemplo... Tem... Tu... Tem... Tem... Pai! Então...